E aí pessoal tudo bem com vocês aí aqui comigo tá tudo bem então vamos fazer uma caçadinha aqui esse local aqui daqui para frente ainda não explorei aqui para trás eu já fiz já umas duas vezes ali tem uns pés de manga e daqui para frente ainda não explorei um local que eu ainda não fiz nenhuma caçada e aqui ó um vidro aqui um litro né de vinho muito antigo então pessoal vamos ver o que que sai aí desde já eu peço o like de vocês aí que se inscreva no canal para ajudar a gente aí e se não quiser se inscrever mais deixa o like aí só o like já ajuda bastante mas eu conto com a colaboração de vocês aí se inscrevendo no canal o vídeo aqui ó vou levar ele deixe ele aqui aqui tá o detector eu vou ligar ele aqui vou deixar para pegar só alumínio e outros materiais o céu o céu eu vou eliminar então vou dar seguimento aqui pessoal e qualquer sinalzinho bom aí a gente retorna aí lembrando que aqui para frente ainda não fiz nenhuma caçada não então vamos ver o que que sai aí valeu o pessoal tamo junto de volta aqui pessoal e no vinho aqui ó vamos ver o que que tem aqui e bem aqui o final de alumínio tá forte não está aqui ó o que é E aí pessoal, acho que tá fundo aqui. Pessoal, eu vou cavar aqui e depois mostro pra vocês aí o peitinho que tá fundo aqui. Valeu. Vou seguir te dar aqui pessoal, aqui ó, nada demais, só mais um extrato de tomate aí ó, tampinha, tampinha de extrato de tomate. Não é a mesma do outro vídeo não pessoal, é o outro ó, é da mesma, mas não é a mesma. Valeu pessoal, o lugar aqui bem fechado. E vamos ver o que que sai aí, valeu, tamo junto aí. E aí pessoal, mostrando pra vocês aqui ó, não tem resto aqui ó, de construção aqui ó. Aqui tem um piso de um chão ó. Tem um pedaço aqui ó, que era uma casa aqui. Ali atrás tem umas flores ali ó. Espada de São Jorge, que é espada né. Aqui ó, tem umas par de flores aqui. Tem uma moita aqui, então vou fazer essa área aqui pessoal. Vamos ver o que que a gente encontra aí. O lugar aqui tá bem fechado, tá ruim de passar o aparelho. Mas tem que ir procurando as partes mais abertas aí. Tá difícil, mas vamos ver o que que sai aí. Valeu pessoal. Pessoal, retornando aqui. Um sinalzinho aqui ó. Vamos ver o que que tem aqui. Eu já vim de lá, de trás lá pessoal. Já ficou bem pra trás ali na onde era. Que tinha aquela construção. E não tô conseguindo achar nada ali. Só ferro. Muito sinal de ferro. E alguns alumínio aqui que deu um sinalzinho mais forte. Eu tava aí. Vou ver o que que tem aí. Já eu mostro pra vocês aí. Pessoal, voltando aí. Olha aqui o que que saiu. O famoso extrato de tomate elefante. Essa é bem antiga pessoal. E vamos que vamos pessoal. Vamos seguir aí. Aqui o local é muito fechado. E tá ruim de fazer a exploração aí. Mas vamos tentando aí devagar aí. Valeu pessoal. Aí pessoal. Retornando aqui. Mais um sinalzinho aqui ó. Vem cortando. Vamos ver o que que tem aqui pessoal. Tem muito sinal aí. Sinal de ferro. Alguns eu tiro. Não tô filmando. Mas depois eu mostro pra vocês aí no final. Valeu pessoal. Vamos ver o que que tem aqui. Pessoal. Retornando aqui. Já encontrei aqui ó. Tá aqui ó. Aí pessoal ó. Era um cartucho né. Não dá pra saber. O calibre que é. Mas é bem grossa ó. Quebrei ela. Cavucando aqui. Tá muito dura a terra pessoal. Vou ver se eu acho o outro pedaço dele aí. Mostro no final aí pra vocês. Aí ó. O cartucho. Deveria tá inteiro. Mas. A terra tá muito dura aqui pessoal. E. Eu acho que cavando aí. Eu quebrei ele. Valeu pessoal. Vamos ver o que que nós encontra mais aí. Se eu achar o pedaço. Que eu mostro no final aí. Aí pessoal. Mais um finalzinho aqui ó. Vamos ver o que que tem aqui pessoal. Ver se tá fundo. Finalzinho bom. Tá fundo pessoal. Tá fundo pessoal. tem muita raiz pessoal difícil de chegar no objeto e aqui pessoal é mais um alumínio é um pedacinho de alumínio pessoal valeu pessoal vamos seguir aí pessoal andando um pouco aqui com vocês aqui para mostrar aqui o jeito que é aqui sinal muito sinal meio cortando a terra está muito seca daí não dá sinal muito bom vamos pegar um dia aqui com a terra meio molhada e daí olha pessoal acho que vou encerrar esse vídeo aí que está muito fechado para andar aqui vocês verem não é fácil muito fechado aqui tem vestígio da casa achei muito vestígio da desmorador aí mas está muito fechado aqui tá difícil então eu vou encerrar esse vídeo aí pessoal e aí eu mostro para vocês que eu não entrei aí não entrei nada interessante aqui mas tem muita coisa aqui pessoal tá muito ruim para detectar tá muito fechado vou tentar sair na estrada aí e já mostro para vocês aí os achados não tem nada de valor mas é o que eu encontrei aqui hoje valeu pessoal já mostra aí tamo junto aí pessoal vamos finalizar mais uma caçada aí não saiu nada interessante aí ó saiu muito tampinha de extrato de tomate saiu um monte aqui ó colinas duas colinas aí uma grande e uma pequena aqui ó ó pedaço de lata aqui essa argola aqui de ferro argolona de ferro e essa cápsula aqui ó não deu para identificar qual é o calibre dela é bem calibre bem bem alta e 1 a 20 eu acho mas não dá para saber aqui pela identificação e saiu esse vidrinho de alumínio e esses dois vidrinhos aqui que eu achei aí um de esmalte e um de remédio aí ó vidrinho bem antigo e é isso aí pessoal a sardinha de hoje foi isso aí o local aqui tá muito fechado né difícil de achar as coisas mas tem muita coisa ali perdida mas é que tá difícil de fazer a detecção aí mas devagarzinho aí a gente vai vai achando as coisas aí e lá atrás lá eu achei a moeda de 400 réis foi lá atrás lá pessoal lá no começo lá ó então isso aqui vai até lá na frentão e aqui ainda tem vestido de casa aqui ó e moradores aí então tem muito chão ainda para frente aqui valeu pessoal agradeço todos aí se puder se inscrever no canal e deixar o like eu agradeço valeu tamo junto e fique com deus e até mais e aí e aí e aí e aí Obrigado.